Bem, Carnaval 2024 já está batendo na porta e nós estamos aqui no primeiro evento de Carnaval aqui na quadra da Acadêmicos e nós vamos conversar com o Murilo que é presidente e ele vai falar um pouquinho sobre esse retorno do Carnaval, Murilo. Boa tarde, hoje é o nosso lançamento do enredo aqui, nós estamos fazendo uma festa muito bonita para a população, então hoje vai acontecer o lançamento do enredo e nós vamos ter um concurso de Rainha Mirim. Ô Murilo, e qual que é o enredo? Hoje nós vamos falar, Acadêmicos para 2024 leva o açaí, então nós vamos resgatar as tribos indígenas da Acadêmicos, que é um forte falar sobre índio e nós vamos falar sobre o açaí. Legal, e como é que está? Vocês já estão ensaiando? Como estão os preparativos? Os ensaios começaram essa semana, junto com o enredo novo, o samba novo, a bateria está ensaiando nesse finalzinho de ano agora, essa semana, às terças e quintas, para a gente estar pegando o ritmo para começar janeiro já com vontade, porque final de ano muita gente tem compromisso, formatura, essas coisas, então a gente está organizando para a melhor forma possível. Você está animado aí para 2024? Com certeza, né? A Acadêmicos está trabalhando aí desde o Carnaval 2023, né? A gente está fazendo toda a documentação, fez a documentação para que conseguíssemos entrar aqui em 2024 com a documentação em dia, né? Então a gente está fazendo tudo isso para que, quem sabe, venha aí mais uma estrela para a Acadêmicos. Como é que você está se sentindo vendo que está sendo dado o pontapé inicial na volta? Ah, eu acho que é muito importante para a gente do NUAP, que ficou durante esse período todo, que a gente não teve o desfile, o NUAP, ele foi bem insistente, né? Na questão de falar sobre o Carnaval, principalmente de falar sobre o Carnaval da Escola de Samba, né? Que a gente acredita que é diferente do Carnaval da Folia, da festa. O Carnaval da Escola de Samba, ele tem ensinamentos, ele tem esse consenso de comunidade. É cultural. É cultural e faz parte da raiz da cidade, sabe? Ela que vai ser destaque nesse Carnaval e vai contar um pouquinho para a gente aí. O que você vai vir representando? Serem espectadores da Rádio TV Educadora, Bernadette, queridíssima, que faz um segmento do nosso Carnaval Henrique Saudoso. Eu venho de Índia e Assá, que o nosso enredo fala das origens do açaí e transmite pelas origens do açaí a parte religiosa do estado do Pará. Aí os trabalhos já começaram, você já está confeccionando fantasia, como é que está? Sim, a Academia do Samba tem esse ano renovação. Novo presidente, com sede de ir para frente, Carlinhos, Murilo, eu que permaneci fazendo fantasia de ala, eu tenho uma equipe boa, uma equipe que está com vontade de lutar e de brilhar e renascer no Carnaval de Batatais. É isso mesmo, então você está com a corda toda, as perspectivas são boas. Eu vou dizer para você, quem gosta remanesceu, quem realmente gosta. Nesses seis anos, muitas pessoas ficaram, infelizmente morreram e quem não morreu, infelizmente desanimou. Mas eu peço para essas pessoas que voltem, que o Carnaval não acaba nunca. O Carnaval precisa dessas pessoas? Sim, precisa de quem faz, de quem samba, de quem aplaude, de quem vai assistir, de quem vem aqui só para olhar. E chegue na Academia do Samba. Nós estamos abertos para quem queira ajudar, quem queira vir fazer alguma coisa pela Academia. Nós estamos abraçando a comunidade. Que a comunidade volta, porque a gente precisa dela. 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 Amém.